Fala comigo, estou com um teste aqui, reforço aqui do Mônaco aqui, testa, bom dia, volta da taça Fragoso, primeiro jogo aí do Mônaco, o Mônaco vem reformulado com reforço de peso para essa estreia aí contra o Coab, a sua expectativa desse jogo, bom dia? Realmente bom dia, é um momento muito feliz e gratificante de poder voltar a esse campo aqui, acredito que não sou eu como todo o povo aí, mas é esse pessoal de Fragoso, que estava com saudade desse campeonato, que é um charme aqui para a galera, para todos os torcedores A expectativa é que essa galera nova aí, que está junto com a gente aí, possa usufruir do campo, que está muito bom, usufruir desse tempo gostoso aí, e a gente possa fazer um bom futebol E que eu possa contribuir de alguma forma com a galera aí, e é isso, estamos juntos, e bom domingo a todos aí, valeu, estamos juntos, taça Fragoso voltou com tudo e acredita Valeu teste, estamos juntos